E aí galera, tudo bem? Estou aqui com o Galaxy A10 atualizando ele para a nova versão MIUI 2.0 com o Android 10, beleza? Pessoal, acompanha comigo aí todo o processo de atualização. Galera, pelo que eu ouvi falar, pessoal, tiraram o bug 360, hein? Vamos ver, vou estar atualizando aqui. Pronto, pessoal, já está reiniciando. Tá aí, galerinha. Eu falava direto, pessoal, para vocês que o único jeito de corrigir era lançando uma atualização, né? A Samsung lançando o Agarena, né? Até que fim a Samsung resolveu atualizar o A10. Pessoal, agora sim vale a pena comprar o A10, galera. É um dos melhores celulares na faixa de R$ 700 a R$ 800 aí. Tem muita gente pedindo LG K40S. Pessoal, nunca gostei desse lado da LG para jogos. Nunca, não sei porquê. Mas vou tentar trazer um LG para ver, beleza? Já estamos aqui no lobby, galera. Vou mostrar para vocês as configurações. Vai estar rodando no Ultra Special Auto, beleza? Vou estar jogando, pessoal. Sensibilidade na tela. Vou estar jogando um X123 com o meu amigo. Vou chamar ele aqui, ó. Para fazer o teste, beleza? Pessoal, lembrando que não vai ser para me jogar bem. Vai ser só... Eu vou tentar fazer acontecer o bug 360. Vou forçar ele o máximo possível. Beleza? Espero que vocês gostem do videozão aí. Bom vídeo para vocês. Agora sim, galera. Vamos treinar o bug. Pessoal, quando fazia isso, pessoal, já bugava. Olha aí, galera. Ó. Vamos ver se vai tentar dar bug. Velho, se tirar esse bug, galera. O A10 é o melhor celular. Calma aí, velho. Deixa eu treinar mais. Eita, velho. Peguei granada? Vou jogar essa granada na bolsa aqui que eu vou acabar me assassinando. Galera, se tiraram o bug do A10, pessoal, pode comprar A10 sem dó que o bicho é bom, galera. Ele ganha até do A20 no desempenho, galera. Eu falei já isso em vários vídeos, que eu senti o desempenho do A10. Eu senti o desempenho do A10 melhor do que o do A20, pessoal. Não sei porquê, mas... Galera, meu céu. Vamos, velho. Vamos pra seis, vamos pra seis. Oh, senha do céu. Até agora não deu, não. Já era pra ter dado, né? Sim. E aí? Já? Já. Tá de pular. Tá esperando de pular em vez de quando. Tá com o meu hood, né? Então tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então, só pra cima, só pra cima. Morri. Tá, vou travo, Vauzer. É tu agora. É tu agora. Não, me doidei com o meu hood. Ele já matou onda, né? Só digo isso. Matou mais não Ele tinha matado 11, só acredito nisso? Isso aí Carido Ele matou até chegar ali, né? Olha, tem 15 que você tem dele